Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next Digital. Next Cartões de Crédito Internacional, Platinum e pode ficar sem anuidade. O Platinum sim, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Gabriel, tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu sou um dos jovens aí que são muito fã do cartão roxinho, o famoso Nubank. Eu creio que deve ter muita gente aqui também no canal que deve ser fã desse cartão, principalmente a galera mais jovem, né? Nessa minha trajetória de Nubank, eu queria muito uma coisa, migrar meu cartão do Gold para a versão Platinum. Vi várias dicas na internet, umas falando que você tinha que viajar, assinar o programa de pontos, mas graças a dicas do Leandro Vieira, eu consegui migrar meu cartão da versão Gold para a versão Platinum do cartão. Olha só. Gente, quem é que não conhece o Next? Quem não tem Next, pode baixar o aplicativo do Next diretamente na Play Store, em uma de suas plataformas, onde você baixa seus aplicativos, totalmente grátis, sem tarifa nenhuma. É uma conta corrente digital, onde você tem na conta do Next as seguintes opções de uso dentro da conta Next. Next é para todo mundo. Inclusive, você está negativado no SPC, pode abrir uma conta Next. E se for aprovado no cartão de débito, logicamente que você poderá usar a conta corrente como uma outra conta qualquer. Tá certo? No Next você tem TED grátis, você tem PIX, você pode fazer transferências totalmente grátis, você pode pagar contas, você pode fazer recargas, você pode comprar seguros junto à plataforma Next. Saúde, seguro do cartão também. Você pode fazer PIX, pedir um PIX, fazer um PIX, diretamente na conta do Next também. No Next você tem uma conta digital totalmente grátis para você, você faz saque nos caixas Bradesco e também nos caixas 24 horas totalmente grátis. É isso que você ouviu. Os saques do Bradesco e saque nos caixas 24 horas é totalmente grátis. Se você for aprovado na versão débito e crédito, múltipla versão, o cartão é totalmente grátis junto ao cartão internacional. Você foi aprovado no crédito, o cartão internacional vem na função débito e crédito. Ambos versão internacional Visa, com todos os benefícios da bandeira Visa Internacional. E se você quiser dar um upgrade ao seu cartão Visa Internacional para a versão Platino Visa, você pode também. O cartão Platino Visa tem todos os benefícios da Visa, como garantia estendida, seguro de compra, tratado de cheia em Visa, Luxury, Visa, Checkout e outros benefícios que a Visa tem na versão Visa Platino. E se você gastar entre R$2.500 a R$4.999, você isenta a anuidade de 50% do seu cartão Visa Platino. E gastos mensais acima de R$5.000, isenta 100% a anuidade do Visa Platino do Nex, que é 12 parcelas de R$42,50. Lembrando que o cartão te dá 5 meses de degustação totalmente grátis. Se você pedir o cartão Visa Platino, não quer, não quero mais, você pode depois voltar para a versão internacional, dar um downgrade nele. Ou dar um upgrade, como eu estou falando, para o Visa Platino do Nex, tá certo? O cartão Visa Platino e o Visa Internacional te dão mimos exclusivos do Nex. Cashback para o Visa Internacional e Visa Platino. Os dois cartões são aceitos internacional, exatamente, você pode usar fora do Brasil tranquilamente. Tanto o Internacional quanto o Visa Platino. O cartão Visa Platino tem todos os benefícios recheados do Visa Platino, exatamente como eu estou falando para vocês. Esses benefícios. Proteção de preço, proteção de compra, garantia estendida, seguro emergência médica internacional, seguro para veículo de locadora, Visa Concierge, Visa Luxury, serviço de saque emergencial, substituição do cartão emergencial também, serviço de assistência em viagem, Visa Concierge, free wallet restaurante, free wallet shopping. Esses são apenas alguns benefícios que o Visa Platino tem para vocês. O cartão Nex é aceito na Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay também. O Nex tem cartão virtual para você poder usar com maior segurança? Pagamento através do QR Code também você pode fazer. O Nex tem uma conta para menor de idade, NexJoy. Já gravamos um vídeo para vocês com todos os benefícios como a conta digital do Nex tem para vocês. Esta conta NexJoy. Agora veja a tecnologia Nex, as carteiras digitais, neste pequeno trecho do vídeo do Nex. NexJoy. Se inscreva no canal. No Next você também tem a corretora Ágora, onde você pode fazer vários tipos de investimentos, até mesmo previdência. Inclusive isso, você pode fazer aplicação em CDBs, em poupança, em fundos de mercado, outros tipos de investimentos dentro da corretora Ágora, que é do Bradesco, que incorpora o Next. Você pode fazer saques em moeda estrangeira através do seu cartão do Next, junto a sua conta corrente do Next, em alguns dos caixas exclusivos do Bradesco com esta modalidade. Você pode fazer depósitos instantâneos, sem envelope, diretamente nos caixas do Bradesco dia e noite também. Gente, a conta digital do Next é isso aí que vocês estão vendo. Tecnologia que não para de chegar e totalmente grátis. O mais legal de tudo é que a conta é grátis. É uma conta jovem que não tem tarifa nenhuma. Se você não for aprovado no crédito de imediato, mas você pode usar a conta, movimentando a conta, para que eles conheçam, reconheçam vocês como um cliente de uso frequente da conta e possível aprovação do crédito. A conta do Next tem também empréstimo pessoal. Você pode ver empréstimo com uma das menores taxas de juros, segundo o próprio Next. Tá certo? Gente, a conta Next é do Bradesco. Ou seja, quem é o pai da criança? É o Bradesco. Então, tenha segurança do Grupo Bradesco junto à conta corrente do Next. Tudo isso que eu estou falando para vocês veio aí junto à assessoria de imprensa do Next, para o nosso canal, trazendo informações. Com todas as carteiras que temos hoje, você pode cadastrar o cartão do Next. Exatamente isso, como você viu no nosso vídeo aí. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Dentro do nosso quadro Contas Digitais, aqui hoje, o Next. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal, membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. A todos os inscritos, aos mais de 520 mil inscritos, meu muito obrigado para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.